Olá, sejam bem-vindos ao canal Rede Previdência. Hoje vamos tratar de um tema super importante. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe, curta, saiba e são mais de 500 vídeos à sua disposição. Sob a direção geral do doutor Ricardo Souza, trabalhos técnicos do doutor Icaro Moreira e com as participações hoje da doutora Viviane Guimarães, da minha colega doutora Helena Laranjeira e do doutor João Marcelino, nós trataremos desse importante tema das aposentadorias das pessoas com deficiência. Para introduzir esse tema, eu rabisquei aqui alguns versos tentando dar uma visão geral do que é a tratativa dos benefícios sociais para as pessoas com deficiência e também da abordagem que faremos aqui hoje. Então, eu digo, o programa Ao Vivo, doutor, cumpre hoje nobre missão, tratando dos direitos sociais, falando para todo cidadão, mostrando o que dizem as leis e a nossa constituição. Doutor João Marcelino e doutora Viviane vão mostrar com toda ciência quais são os direitos das pessoas com deficiência, os quais devem ser cumpridos com toda eficiência. Para nossos irmãos, cumpridos com determinadas carências, temos de encontrar soluções, agindo com competência e respeitando a qualidade, procedendo com inteligência. É importante a inclusão social para combater a sonegação e oportunizar ao deficiente encontrar sua colocação. Apoiado por políticas públicas, com todos nós dando bem, como já disse de início, vamos abordar esse importantíssimo tema e são as aposentadorias das pessoas com deficiências. Nós temos a presença da doutora Viviane Guimarães, que é especialista em direito previdenciário e do trabalho pelo Instituto dos Magistrados do Nordeste. É também especialista em direito médico e da saúde e da saúde pelo complexo educacional Renato Saraiva. E ela é pós-graduanda em direito da pessoa com deficiência pelo CBI of Miami. Gostaram da minha pronúncia de inglês? Bem, e doutora Viviane, daqui a pouco nós teremos a presença também do doutor João Marcelino, que é advogado, ele é gerente de agência do NSS, é especialista em direito previdenciário pela direito previdenciário pela PUC Paraná e tem uma importantíssima obra, entre tantas obras que ele tem sobre direito previdenciário, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, que já está na quinta edição. Esse tema de pessoas com deficiência tem um levantamento do IBGE que diz que há mais de 45 milhões de pessoas no Brasil com deficiência e esse percentual equivale a mais de 23% da nossa população. doutora Viviane Guimarães, seja bem-vindo ao ao vivo doutor no seu canal Rede Previdência. Boa noite, doutor Ney. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite para a gente bater esse papo aqui sobre aposentadoria da pessoa com deficiência. Quero também cumprimentar a doutora Helena e todos que estão acompanhando o nosso momento aqui de troca de conhecimento. Agradecer que já está conosco aqui o doutor João, que é uma referência também no tema e muito me ajudou nos meus estudos, também na minha formação, nessa área que eu abracei, que é o direito da pessoa com deficiência, de forma geral, não só aposentadoria. E eu estou aqui à disposição para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema que, para mim, é tão caro. Para todos nós, e nós temos a satisfação imensa de estar trazendo esse tema e já podemos sentir a repercussão que ele está tendo desde que já há uma semana, uma semana pelo menos, nós fizemos este anúncio e as pessoas têm feito vários questionamentos. Mas vamos dar início, doutora Viviane Guimarães, perguntando o seguinte, qual é a definição legal de pessoa com deficiência? Então, doutor Ney, para a gente falar sobre definição da pessoa com deficiência, eu sempre costumo abrir as minhas falas, primeiro trazendo uma informação que, por incrível que pareça, ainda é muito nova para muita gente. A palavra portador de deficiência, ela é uma palavra que não se usa mais para se referir a uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela não porta uma deficiência, ela é uma condição dela, ela não tem condição de deixar, por exemplo, a dificuldade de caminhar ou de enxergar ou de ouvir em casa e pegar quando ela quiser, como a gente faz com a bolsa, um celular. Então, ela não pode ser portadora, ela é uma pessoa e tem que ser reconhecida como pessoa. Então, isso é sempre um apelo que a gente faz quando vai falar com pessoas, para pessoas sobre pessoas com deficiência. A palavra portador, ela traz estigma, ela traz preconceito, ela é uma palavra capacitista. Então, o primeiro ponto para a gente tratar de qualquer assunto que se revele a pessoa com deficiência é retirar da nossa fala a palavra portador. Então, a definição da pessoa com deficiência, ela vem lá da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, uma convenção internacional, que ela aconteceu em 2007, mais ou menos, lá em Nova York. O Brasil foi signatário desse instrumento. Esse instrumento, essa convenção, ela entrou no Brasil como uma emenda constitucional. Foi o primeiro tratado de direitos humanos reconhecido no Brasil como uma emenda constitucional. Então, esse conceito de pessoa com deficiência, a gente vai retirar lá da Convenção de Nova York. Então, a pessoa com deficiência, só um ponto, na Constituição Federal, a gente vai encontrar o direito à aposentadoria da pessoa com deficiência no artigo 201, parágrafo 1º, e lá também vai ser adotado, foi regulamentado pela Lei Complementar 142, de 2013, que usa também o mesmo conceito de pessoa com deficiência da Convenção de Nova York. Então, o que é a pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência é uma pessoa que tem um impedimento de longo prazo, que pode ser de natureza sensorial, intelectual, física ou mental, que essa dificuldade em interação com outras barreiras que a gente encontra na nossa sociedade, ela tem o seu desempenho prejudicado quando ela é comparada com outras pessoas. Então, esse é o conceito atual de deficiência. Então, a gente parte da ideia de que a Convenção de Nova York, que trouxe para a Constituição Federal, que veio para a aposentadoria da pessoa com deficiência, que veio para a Lei Brasileira de Inclusão, ela coloca a questão da barreira como grande impedimento da pessoa com deficiência para ela desempenhar as funções normais de qualquer pessoa. É uma mudança muito interessante e real de paradigma da deficiência. Então, é essa a definição. É um impedimento de longo prazo. A natureza, ela pode ser mental, sensorial, intelectual e física, que interação com uma ou mais barreiras tenha impedido a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é o conceito atual da deficiência. Boa noite, doutor João Marcelino. É um prazer ele ter aqui. Eu acho que o doutor Ney teve algum problema técnico. Ele não se encontra entre nós, deve voltar em seguida. Tudo bem, doutor João Marcelino, como é que vai? Boa noite, doutor. Tudo bem, tudo certo? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite. Nós fomos começando, né, enquanto o senhor entrava, e acredito que o doutor Ney tenha tido algum problema técnico, mas daqui a pouco ele retorna. Então, a doutora nos deu uma definição legal de pessoa portadora de deficiência, né, e então eu vou fazer, vou dar andamento aqui enquanto o Tony não volta, e pedir para o doutor João Marcelino fazer uma diferenciação entre pessoa portadora de deficiência e a pessoa que está cometida de incapacidade laborativa, porque isso também é uma confusão bem comum de se fazer, né, doutor? Perfeito, perfeito. Então, boa noite novamente a todos, né, que estão acompanhando a live. Interessante a colocação da doutora, colocando, né, a questão do aspecto biopsicossocial da doutora Viviane, a questão do conceito biopsicossocial da deficiência, que é o nosso conceito atual, né, que ela veio da Convenção de Nova York e espraiou-se aí a legislação ordinária, né, no Estado de Prefissão com Deficiência, na LC 142, mas antes da Convenção de Nova York, né, ela teve um início lá em 2001, esse conceito, né, lá na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade em Capacidade de Saúde, que é um estudo, um estudo da ONS, que foi um divisor de águas. Antes de 2001, nós conceituávamos a deficiência a partir de um outro estudo, que se chamava Classificação de Vantagens e Desvantagens. Era um estudo absolutamente arcaico, né, que tratava a pessoa com deficiência do ponto de vista meio ambiente biológico. Então, a partir do momento em que a OMS editou a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade em Capacidade de Saúde, abandonou-se esse conceito arcaico aí, de deficiência apenas do ponto de vista biológico, e adotou-se um conceito de deficiência do ponto de vista biopsicossocial. Isso, essa CIF, então, deu origem à Convenção de Nova York, né, internalizada em 2000, assinada em 2007, internalizada em 2009, e que, como a doutora muito bem colocou, entrou com força constitucional em nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos, de forma obrigatória, hoje, uma definição biopsicossocial e, mais, uma necessidade de toda e qualquer identificação de deficiência, não só para aposentadorias, mas para qualquer finalidade, né, é necessário que a análise seja multidisciplinar, seja do ponto de vista biopsicossocial. E aqui, eu gosto sempre de dar um exemplo que a gente sai um pouco da parte teórica e as pessoas conseguem entender bem qual que é a diferença desse conceito biopsicossocial. Eu vou falar rapidinho, tá, que a gente sai um pouco da parte teórica, né, e vai para a parte prática, né. Imaginem duas pessoas com a mesma restrição biológica, mesma restrição física, biológica, duas pessoas que possuem cadeira de rodas, por exemplo, né, que tem, então, uma impossibilidade de locomoção, né, com os membros inferiores. Ambas usam cadeira de rodas, ou seja, as mesmas têm o mesmo CID, né. Imagine que uma delas mora em um grande centro urbano, tem a acessibilidade, consegue sair da sua casa, consegue pegar um transporte público, mesmo usando cadeira de rodas, claro, com certa dificuldade, mas consegue, a cidade lhe oferece isso, né, ou tem um veículo adaptado, consegue ir para o seu trabalho, consegue voltar para casa, consegue depois encontrar seus amigos, ou seja, ela tem, embora tenha uma deficiência, tenha uma restrição biológica, ela consegue exercer os atos da vida cotidiana em igualdade de condições, ou quase em igualdade de condições com as demais pessoas. Imagine que uma outra pessoa, idêntica, com a mesma restrição biológica, mesma restrição física, mora em uma cidade do interior, que não tenha nem asfalto na frente da sua casa, mora em uma cidade que é uma estrada de chão, na frente da sua casa, ou mora em uma favela, que tem uma escada para subir, para descer, ela precisa de um terceiro que ajude ela a se locomover para fora de casa. Então, vejam só, aqui do ponto de vista biológico, essas duas pessoas, elas têm a mesma restrição biológica, a mesma restrição física, mas se eu analisar do ponto de vista biopsicossocial, eu posso muito bem, com grande segurança, dizer que, embora as mesmas tenham a mesma restrição física, uma é mais deficiente que a outra, porque uma, a sua restrição biológica, impacta mais na sua vida social, na sua participação em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade. É sempre um simples, mas eu gosto de colocar sempre, que a gente já consegue entender a diferença de como que era antes, antes da CIF, do conceito meramente biológico, e como que é hoje a necessidade da identificação, através não só do ponto de vista biológico, não apenas da restrição biológica que aquela pessoa tem, mas sim de como que isso afeta a sua vida na sociedade. E, adentrando agora especificamente na pergunta da doutora, sim, há uma grande confusão terminológica entre incapacidade e deficiência. Quando eu trato desse tema, eu gosto de colocar que existem três grandes grupos. um grupo que são pessoas que possuem apenas deficiência e não possuem incapacidade laborativa, possuem um segundo grupo, que são pessoas que possuem incapacidade laborativa, mas não possuem deficiência, e há um terceiro grupo de pessoas que possuem deficiência e incapacidade laborativa. Então, são três grupos absolutamente distintos que a gente tem que tratar de forma distinta. Incapacidade laborativa é uma coisa, deficiência é outra coisa absolutamente distinta. E são métodos investigativos e métodos para você identificar absolutamente diferentes. Nós tivemos de forma mais grave, mas ainda temos uma grande confusão, inclusive no Poder Judiciário, perícias de L1-4-2 feitas como se fosse um auxílio-doença. Isso no INSS já não ocorre desde 2013. Há métodos distintos para a identificação de ambas os conceitos. Mas no Poder Judiciário, nós encontramos ainda grande confusão terminológica entre os conceitos de incapacidade e deficiência. Muito bem, doutor João Marcelino. Prazer estar com a sua presença. Eu já tive a oportunidade de fazer referência à sua atividade profissional como gerente de agência do INSS, também com sua especialização e, sobretudo, das suas obras. Destacando, evidentemente, mais por causa do tema de hoje, que eu pelo menos tenho na quinta edição, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, seja bem-vindo à rede de previdência, já recepcionada aí pela doutora Helena Laranjeira. Então, não podia ter recepção melhor. Seja bem-vindo. Doutora Viviane Guimarães. Foi tocado aí um aspecto importante, tanto o seu como o doutor João Marcelino, eu noto que as pessoas têm, muitas vezes, e vocês tocaram, de alguma maneira, nesse ponto, as pessoas, quando você fala que ela poderá obter um benefício pela deficiência, ela diz, não, mas eu posso trabalhar. É justamente essa a dificuldade que as pessoas têm em classificar deficiência e incapacidade para o trabalho, é claro. Essa avaliação, as pessoas desconhecem muitas. Como é feita essa avaliação? Apesar do doutor João Marcelino ter tocado em parte, quer aprofundar mais um pouco nessa avaliação, como é feita? Sim, doutor Ney, é brilhante a expectação, doutor João. Só vou complementar um pouco que traz a lei brasileira de inclusão, que ela também toca nesse ponto da avaliação biopsicossocial, porque a gente sai de um critério que antigamente era um critério puramente médico, a gente ia procurar na pessoa algumas deficiências na parte de estrutura, mas esquecia também que existem outras questões sociais, psicológicas, e que interferem também na pessoa com deficiência e lhe tiram oportunidades. Então, é quando que se pensou em mudar essa perspectiva médica para ela biopsicossocial, né, e quando a gente pensa, inclusive, nas barreiras que a pessoa com deficiência encontra para desempenhar todas as atividades, seja uma barreira como o Ben colocou o doutor João, uma barreira urbanística, né, que é o que você vai se deslocar numa rua e você encontra uma calçada com buracos ou tem um piso tátil ou até tem uma árvore no meio do caminho, uma barreira arquitetônica que a gente encontra nos prédios, uma falta de rampa, uma falta de elevador, a própria barreira comunicacional, né, que a falta é essa visão de levar a comunicação de forma clara para que a pessoa com deficiência consiga entender o que está acontecendo, a gente está vendo isso muito agora na pandemia, a atitudinal que é o preconceito, né, que vem junto com o capacitismo, então, todas essas barreiras, elas impedem que a pessoa com deficiência ela possa desempenhar o melhor do que ela consiga e entrar no mercado de trabalho de forma efetiva, e aí ela consiga ser um segurado da previdência social e ela consiga também ter os direitos sociais reconhecidos, então, essa visão biopsicossocial, ela é muito importante para trazer esse pertencimento mesmo, essa representatividade, essa vontade da pessoa com deficiência querer explorar o lado do trabalho e o lado dos direitos sociais, de uma aposentadoria, então, de fato, hoje em dia a gente trabalha com o CIF, com a classificação internacional de funcionalidade e capacidade de saúde, é uma avaliação abrangente, a própria lei brasileira de inclusão fala numa avaliação multiprofissional, interdisciplinar, então, ela não é só do médico, ela pode ter o médico, pode ter o psicólogo, pode ter o assistente social, talvez a gente não tenha ainda essa abrangência, mas essa é a ideia de se fazer uma avaliação mais ampla, e através do CIF existe a possibilidade de a gente fazer uma avaliação de sete domínios, de várias, da comunicação, da forma com que a pessoa com deficiência se, como ela trabalha, ou como ela se relaciona socialmente e outros critérios, e cada ponto desse também tem outras perguntas que vão ser respondidas, são mais 41 perguntas em cada domínio desse, isso vai trazer pontuação para aquela deficiência, que ela vai de 25 a 50, 75, 100, e depois que você faz todo esse levantamento, você consegue quantificar a deficiência para dizer se ela é uma deficiência leve, se ela é uma deficiência moderada, se ela é uma deficiência grave, e aí a gente vai começar a pensar numa aposentadoria por idade, que o critério da deficiência gravidade não vai contar, mas para o tempo de contribuição ela vai contar sim, então, é isso, essa avaliação, ela é agora preceituada, que precisa ser realmente adotada. Ok, ok, muito bem colocado. Doutor João Marcelino, como está a aplicação da lei 142 após a reforma da previdência? Bom, a reforma da previdência, muitos costumam colocar assim, que a reforma da previdência nada alterou a aposentadoria da pessoa com deficiência, eu costumo falar assim, opa, cuidado com essa frase, cuidado, porque aí tem um grande perigo, a reforma da previdência trouxe sim uma importante mudança na aposentadoria da pessoa com deficiência, que foi a previsão de uma nova lei complementar a regulamentar o tema, tanto para o regime próprio como para o regime geral de previdência. Então, nós vimos aplicando a edição 142 e a reforma determinou-se que uma nova lei complementar seja criada, uma nova lei complementar seja criada e que traga requisitos dentro da legislação infraconstitucional, requisitos concessórios para aposentadoria por idade ou por tempo da pessoa com deficiência. Mas a própria emenda 133 traz a lei complementar 142 como regra transitória, não é uma regra de transição, é uma regra transitória, ou seja, ela vai continuar sendo aplicada até que seja editada essa lei complementar. E aí que está o grande perigo, porque a lei complementar 142 é absolutamente benéfica, ela é muito benéfica ao segurado, pessoa com deficiência. E essa nova lei complementar a ser criada, ela pode vir a restringir o acesso ao benefício. Como trouxe a PEC lá do 287A, lembram da reforma do Temer, ela absolutamente acabava com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, embora ao primeiro momento a gente não sinta nenhuma diferença na aposentadoria da pessoa com deficiência pós-reforma, porque estamos aplicando a lei 142 mediante a regra transitória, é possível que no futuro uma lei complementar venha a criar requisitos concessórios mais rígidos que torne o acesso ao benefício mais difícil. É claro que isso depois pode ser até discutido judicialmente em vista da Convenção de Nova Iorque ter força constitucional, mas a reforma da Previdência trouxe uma vírgula que a gente tem que cuidar, uma vírgula temerária de uma possível dificuldade de acesso ao benefício lá na frente. Mas, por enquanto, ainda se está aplicando a lei complementar 142 como regra transitória no regime geral. No regime próprio temos algumas peculiaridades. Doutora Viviane Guimarães, se continua aplicando a lei complementar 142, qual é a situação, então, da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência? Quais são os requisitos? Se ela é mais vantajosa, se não é? Qual é a posição? Entendo. Então, doutor Ney, a gente percebe que não houve modificação na aposentadoria da pessoa com deficiência por idade nem por tempo de contribuição após a nova Previdência, a reforma da Previdência. Então, continua valendo para o homem 60 anos de idade, para você conseguir se aposentar, 55 anos para a mulher. precisa ter 150 meses de contribuição, 15 anos, perdão, 15 anos de contribuição e a deficiência, ela permanecer durante todo esse tempo. O fator previdenciário só vai ser aplicado se for benéfico, então, ela não mudou nessa questão. Da mesma forma, ela também não mudou no tempo de contribuição, né, que ela continua para o homem dependendo do grau da deficiência, leve e moderada ou grave, ela tem uma diminuição, o homem se aposenta por tempo de contribuição numa deficiência grave com 20 anos, 25 anos de contribuição, na leve com 20, agora, vou pedir para o doutor João me ajudar, porque com o número eu não sou nada confiável. Eu vou lhe ajudar. Me ajuda, doutor Ney. Para o homem é 33, 29 e 25. Isso, é 20, 24 e 28, né? Isso, pronto. E aí, e a gente vê, percebe que talvez exista uma polêmica que possa vir a chegar no judiciário é com a questão do cálculo do benefício, né, porque aí, pela, 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 a reforma da Previdência também não mudou, continua valendo os mesmos cálculos da 142, de 2013, mas existe uma portaria que coloca esse cálculo do benefício, considerando todo o tempo contributivo, os 100% sem o descarte dos 20 menores, né, para você calcular o seu salário de benefício. Então, aí, talvez tenha uma polêmica que venha aparecer na justiça, né, através dessa portaria do INSS que fez essa modificação, mas pelas, pelas leis, não. Ok, ok. Bom, doutor João, vou lhe fazer mais uma pergunta e doutor Helena Laranjeira, depois quero você trabalhando aí, está assistindo de camarote. Olha, vocês que estão chegando agora, nós temos aqui como convidados o doutor João Marcelino e a doutora Viviane Guimarães e a participação também da doutora Helena Laranjeira, que está sempre comigo, ela faz comigo o programa Ao Vivo Doutor. Nós estamos tratando do tema Aposentadorias das Pessoas com Deficiência. E é justamente a pergunta que eu vou fazer agora para o doutor João Marcelino. Doutor João, muitas vezes a pessoa se mostra reticente, não é, em querer uma aposentadoria para a pessoa com deficiência. Se eu tivesse que convencer uma pessoa para ela aposentadoria por tempo de contribuição será melhor do que outra aposentadoria que não levasse em conta a deficiência. Quais são os aspectos que eu posso ressaltar? Bom, o que eu vejo é o seguinte, na verdade há uma certa relutância, digamos assim, nas pessoas na verdade em se aposentar por invalidez, porque antes não havia uma aposentadoria da pessoa com deficiência e muitas acabavam se aposentando por invalidez pela falta de um benefício específico para a pessoa com deficiência. só que a pessoa ainda se sente economicamente ativa. Eu falei para vocês a diferença do conceitual entre deficiência e incapacidade, os três grupos que se diferem entre si nos conceitos de deficiência e incapacidade. Então, muitas acabavam se aposentando por invalidez ao invés de se aposentar por deficiência. Elas podem ainda, mesmo aposentadas por invalidez, terem acesso ao benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência, porque ela sim, que é um benefício específico para a pessoa com deficiência e ela sim que é mais vantajosa, porque a pessoa pode continuar exercendo sua atividade remunerada, diferente da aposentadoria por invalidez, que não pode, mas não tem a aplicação do fator previdenciário em relação ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o valor da aposentadoria pela LC142 é mais vantajoso. na questão do cálculo, após a reforma, aposentadoria pela LC142 após a reforma, no regime geral de previdência, é um benefício revisável. Toda concessão após reforma, com requisitos concessórios preenchidos após 13, 11 de 2019, já é uma aposentadoria revisável, porque o INSS sim está concedendo, não descartando os 20% menor em salário de contribuição. Ele pega os 100%, ou seja, mesmo que a emenda constitucional fale a aplicação pela LC142, inclusive, contra os critérios de cálculo, e a LC142 nos remete ao artigo 29 de 8.213. Então, todo o benefício concedido pelo INSS após a reforma e os requisitos concessórios preenchidos após a reforma são benefícios objetos de revisão. Mas, mesmo antes ou depois da reforma, eles são benefícios com valores mais vantajosos em relação ao benefício que não seja destinado a uma pessoa com deficiência. Eu quero lembrar que no próximo dia 18 nós vamos ter um ao vivo doutor tratando de sentença trabalhista, a repercussão dela no direito previdenciário. as consequências dessa traz essa sentença trabalhista. Nós vamos ter a presença do doutor Fábio Leão e também do doutor Ivan Kertzmann. Então, dois grandes profissionais que se dedicam muito a esse tema, e vamos se debruçar aqui no ao vivo doutor, falando sobre ele. Mas, hoje, doutor Helena, o que o pessoal está perguntando para os nossos convidados? Boa noite, doutor Ney. Temos várias perguntas aqui. Eu acho que nós vamos começando aos poucos, né? E a primeira pergunta, a telespectadora ficou preocupada se, para fazer ajuste à aposentadoria da pessoa com deficiência, o deficiente tem que trabalhar em vaga exclusivamente de deficiente. se teria que estar dentro de cotas especiais. Tem outra telespectadora que já é uma pessoa que já trabalha há 22 anos com a carteira assinada e responde que se for depender de cotas, o deficiente está perdido. Então, só queria que a doutora Viviane confirmasse a questão, apenas para responder a dúvida da telespectadora sobre a questão das cotas, se há necessidade de ter uma vaga de deficiente ou se, comprovando deficiência, seria suficiente para ter este benefício, vamos colocar assim, o ganho de tempo, essa aposentadoria de uma forma especial para o deficiente. Boa pergunta, boa pergunta. Doutora Viviane, com a palavra. Perfeito, doutora Helena. Não, não precisa entrar na cota, tá? A cota é uma política afirmativa, que é dar o direito à pessoa com deficiência usá-la ou não. Ela pode entrar, trabalhar em uma condição normal, sem precisar da cota. O que a gente acha interessante é que a gente, é que conste no CNIS que a pessoa, que ela tem uma deficiência, para já facilitar, para quando ela for fazer o pedido da aposentadoria com deficiência, para a pessoa com deficiência, já constar que ela trabalha, que ela tem aquela benesse, já foi reconhecida, já passou por uma perícia, já tem lá até o nível da deficiência dela, como leve, moderada ou grave. Mas não precisa ser pela cota, até porque, de fato, a cota, toda pessoa com deficiência reclama muito. A cota é um problema, né? Porque eles abrem a cota, mas eles querem, eles sempre falam assim, eles querem um cadeirante que ande, um surdo que fale, e um cego que enxergue. Então, é muito difícil, realmente. Então, não precisa ser só através da cota, não. A cota, talvez, ajude, seja um documento a mais, uma prova a mais de que a deficiência exista, mas não é necessário, não. Você tem outras provas para fazer. Muito bem. Doutora Helena, eu vou querer outra pergunta sua. Agora, eu vou aproveitar essa pergunta feita aí, a doutora Viviane para perguntar ao doutor João Marcelino. Doutor João, essa questão de conversão, de período de tempo de moderado para grave ou de grave para leve ou de tempo em que a pessoa tenha trabalhado sem nenhuma deficiência, depois passou a trabalhar com deficiência ou o inverso, que começou a trabalhar com deficiência e conseguiu superar e não tem mais a deficiência. Como é que fica essas conversões, doutor João Marcelino? Tá, ok. Eu só vou pegar um gancho ali do que a doutora colocou, só para mim apresentar para vocês como que funciona na prática, tá? Eu sou o gerente de agência do INSS, então, trabalho todo dia com isso, né? mais de 15 anos. Na verdade, não vai constar no quinis, tá? A deficiência não vai estar no Cadastro Nacional de Informações Sociais com pessoa com deficiência. Embora a lei permita que haja uma avaliação da deficiência sem o requerimento do benefício, na prática isso não acontece. Você vai ter que fazer um requerimento ou de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência ou de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e no requerimento administrativo passar, então, por uma avaliação médica e uma avaliação social. Ali, sim, vai ser identificado se você possui deficiência leve, moderada ou grave e desde quando é o início dessa deficiência. Portanto, é necessário que haja esse requerimento, tá? E para uma aposentadoria por idade, então, é preciso que você tenha esses 15 anos de contribuição enquanto pessoa com deficiência. seja você contribuindo como segurado obrigatório, empregado, por exemplo, ou seja como facultativo. Mas você tem que ter 15 anos contribuídos na condição de pessoa com deficiência, que não se confunde com a carência. 180 meses de carência pode ou não ser contribuído na condição de pessoa com deficiência, não importa, mas os 15 anos, que é um terceiro requisito, é idade, carência e 15 anos de contribuição enquanto pessoa com deficiência, esse, sim, tem que ser contribuído na condição de pessoa com deficiência. Por isso, a importância dessa avaliação da deficiência e a importância da identificação do início dessa deficiência, que é a partir dali que vai ser contado esses 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Para as pessoas que já nasceram com algum tipo de deficiência, não há nenhum problema nesse quesito. Por quê? Porque todo seu histórico contributivo já se inicia com deficiência, mas tem pessoas que a deficiência é superveniente ao início das contribuições, de maneira que vai ter um período de contribuição sem deficiência e um período de contribuição com deficiência. Por isso, a importância dessa fixação do início da deficiência, para começar a contar os 15 anos a partir dali. Para a aposentadoria por idade, portanto, tem que ter esses 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Se tiver menos, a aposentadoria por idade não é concedida, mesmo em âmbito judicial. Na aposentadoria por tempo é diferente. Na aposentadoria por tempo de contribuição, eu posso ter menos tempo de contribuição. Eu posso ter, por exemplo, dois anos de contribuição com pessoa com deficiência, posso ter três anos. Ah, eu tive um acidente, três anos, uma doença, que me tornou uma pessoa com deficiência. Todos estamos suscetíveis a isso. E me tornou uma pessoa com deficiência. Desde lá, já estou três anos contribuindo. Mas eu tinha um tempo comum, eu tinha um tempo sem deficiência lá atrás. Esses dois, três anos vai fazer efeito? Sim. Então, na aposentadoria por idade, não, tem que ter os 15 anos. Mas na por tempo, existem as conversões de tempo. Nesse exemplo que eu dei, que é um exemplo muito comum na prática, muito comum. Eu vejo isso diariamente. Você vai ter que pegar o tempo comum da pessoa, o tempo sem deficiência, e converter para o tempo com deficiência, buscando uma aposentadoria com requisitos reduzidos. E também existem hipóteses da pessoa ter tempo especial e tempo com deficiência, que também vai exigir essas conversões de tempo especial em deficiência, caso não seja período concomitante, período junto. também existem hipóteses menos comuns, mas existem, de oscilação no grau da deficiência. A pessoa tem cinco anos de contribuição com deficiência leve, depois tem mais seis com deficiência moderada. Eu tenho que fazer as conversões de tempo para achar o referencial a ser concedida aquela aposentadoria. Então, é nesse sentido que seria a resposta quanto às conversões. As conversões de tempo é talvez um dos assuntos mais complexos da questão da aposentadoria por tempo. E dos mais interessantes também no meu curso que eu dou de oito horas para advogados, a gente aprofunda bem esse tema. É um tema muito interessante. Mas, de uma forma geral, é isso. A gente tem que converter tempos, né? Às vezes, sem deficiência para condeficência ou especial para condeficência ou deficiência para deficiência, né? Nos casos de holosiposcilação no grau. É por aí que funcionam as conversões. Bem, o seu curso agora está sendo ministrado online? Sinceramente, eu não gosto de dar curso online, tá? Eu estou dando só para alguns. Agora, eu lancei o curso após a reforma, né? RPPS e RGPS. O último que eu lancei foi com o André Bittencourt. Já está na venda. Talvez seja o mais recente que eu gravei, o mais atual. Já tem outros aí agendados para gravar. Então, a pessoa tem acesso aí e pode obter, né? Esse curso. mas, sinceramente, eu gosto mesmo do curso na sala de aula, na prática, né? Mas, infelizmente, depois da pandemia a gente não pode fazer isso, né? Temos que usar os meios alternativos. Ok. Doutora Helena Laranjeira, com a palavra, por favor. perguntas, porque uma é bem simples e aí já engreno na outra e eu peço para os doutores responderem, acho que fica tranquilo. Tem uma telespectadora que diz que tem três tipos de epilepsia. Eu acho que aí entra a questão, bem da questão da incapacidade versus deficiência. Existe alguma forma da epilepsia ser considerada deficiência? Então, ficaria essa pergunta. E a outra pergunta é de um colega muito querido, inclusive, um grande amigo, que é o Gabriel Guaraná, conhecido como o nosso querido Gegê. Ele pergunta se o tempo de invalidez pode ser utilizado como carência para a aposentadoria do deficiente, né? Eu acho que também é interessante a questão de a pessoa permanecer um período deficiente e depois se recuperar, enfim, não estar mais deficiente como o doutorante já colocado. Existe um tempo mínimo porque nós temos na norma dizendo que a deficiência, que essa dificuldade tem que permear por dois anos. Se houver esses dois anos é possível considerar em decoência de alguma doença que deixe a pessoa temporariamente deficiente como talvez um câncer, alguma outra patologia? Eu acho que seria interessante a doutora começar a responder de repente depois o doutor Barcelino complementar. Perfeito, doutora. É o seguinte, é o seguinte, eu sempre costumo dizer que nem sempre você não é uma pessoa deficiente, considerada pessoa com deficiência, se você tem uma condição de saúde. Às vezes uma epilepsia ela não te ela não te traz prejuízo nenhum para os desenvolvimentos e as atividades da vida diária. E até em concorrência com as demais pessoas. Mesmo o raciocínio da doença rara. Não é porque você tem uma doença rara que necessariamente você tem uma deficiência. Então a gente precisa saber o grau dessa doença ou dessa condição e saber se as barreiras que existem nessa realidade elas vão influenciar no desempenho em comparação com as demais pessoas. É justamente a avaliação biopsicossocial. Se essa epilepsia ela de alguma forma atrapalha o seu desempenho ela traz um algo a mais que possa ser considerado uma deficiência ela vai ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência dependendo do grau que ela tiver ou da idade. Mas não apenas pela condição de ter epilepsia. Tem gente que tem epilepsia tomou um remédio e ela não tem nenhuma repercussão na vida social. Então ela pode concorrer à igualdade de condição com qualquer pessoa. Ela não vai fazer jus à aposentadoria da pessoa com deficiência. A segunda pergunta doutora eu não me recordo quanto Doutora Helena Aranjeira porque você fez No final da sua discussão demais, né? Eu terminei que não lembro mais. Diria já a outra pergunta agora para o doutor João Marcelino para a gente ver se... Isso. O doutor perguntou sobre a possibilidade do tempo de invalidez ser utilizado como carência para a aposentadoria do deficiente. Ótimo. Doutor João Marcelino por favor. Sim, né? O benefício por incapacidade como os senhores sabem quando ele é intercalado ele conta para tempo de contribuição eu estou falando do benefício não acidentário, tá? Benefício por incapacidade não acidentário B31 ou B32 seja auxílio-doença seja aposentadoria por invalidez quando ele é não acidentário ele vai contar para tempo de contribuição desde que intercalado com uma nova contribuição ou seja, tem que ter uma contribuição após o término desse benefício seja auxílio-doença seja aposentadoria por invalidez e mais importante essa contribuição pode ser inclusive como facultativo muitos ensinam que tem que ser na mesma categoria que que era antes não, pode ser como facultativo não importa a própria IN77 permite essa contribuição como facultativo para intercalação das contribuições para contar como tempo de contribuição do benefício não acidentário para aquela pessoa se é um benefício acidentário aí não precisa nem ter intercalação a própria fruição dele mesmo sem uma contribuição a posteriori já vai contar como tempo de contribuição então esse período vai contar assim como tempo de contribuição para a pessoa mas ela vai ter que passar por uma avaliação para identificar o início da deficiência dele para ver se naquele período vai ser considerada contribuição para fins de deficiência para os 15 anos de contribuição como pessoa com deficiência na positoria por idade ou para o tempo de contribuição na positoria por tempo para carência aí nós temos uma vírgula para a carência judicialmente é pacífico intercalação contou para a carência também acidentário e não acidentário judicialmente tem súmula da TRIU conta para a carência sim para o INSS vai contar para a carência esse benefício esse benefício por incapacidade somente nos estados do sul aqui que nós temos uma ação civil pública então Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná porque embora tenhamos jurisprudência maciça inclusive com outras ACPs somente aqui que foi internalizada essa ACP somente aqui que vai reconhecer esse período como carência então eu mostrei para vocês como que conta por tempo de contribuição e como que conta para carência isso é muito administrativo e âmbito judicial isso é tema pacífico então esse benefício sim isso é importantíssimo isso é importantíssimo a pessoa está lá 10 anos aposentada por invalidez 15 anos aposentada por invalidez veja que ela não está contribuindo ao contrário está recebendo o benefício e aquele tempo vai sim ser contado com o tempo de contribuição e se o início da deficiência for antes daquele benefício vai contar todo o benefício aqueles 10 anos de tempo de contribuição com deficiência por isso a pessoa que é aposentada por invalidez agora tem mesmo a decorrência do pente fino decorrência das sensações de benefícios de aposentadoria por invalidez que ocorreram de forma mais mais intensa nos anos anteriores mas a perspectiva de ainda acontecer o pente fino a pessoa que tem a sua aposentadoria cessada ela pode se socorrer a uma aposentadoria da pessoa com deficiência ou mesmo a pessoa que está com benefício ativo de aposentadoria por invalidez ela pode renunciar esse benefício para fins de percepção de uma aposentadoria da pessoa com deficiência a aposentadoria por invalidez é absolutamente irrenunciável os únicos que são irrenunciáveis como os senhores sabem a especial por tempo e a por idade aposentadoria por invalidez é um benefício renunciável você pode renunciar a ele e fazer a intercalação e contribuir para fins de uma aposentadoria da pessoa com deficiência mas isso tem que ter um planejamento tem que ter um profissional por trás disso que faça todo esse cálculo que faça toda essa análise e lhe diga se você tem o direito ou não não faça aventura se contrate uma pessoa contrate um advogado que faça esse serviço de forma correta eu sou impedido embora eu seja advogado eu sou impedido pela OAB mas eu oriento sempre que é importante você ter um profissional que realiza esse tipo de trabalho doutora Helena Laranjeira quer trazer mais uma pergunta aqui doutora eu vou selecionar mais uma e se a gente tiver mais um tempo e depois eu faço mais outra eu achei interessante um colega que colocou que tem um cliente que recebe auxílio-acidente e vem trabalhando normal poderemos contar esse período de recebimento de auxílio-acidente para uma aposentadoria por deficiência se isso contribui provavelmente de alguma forma na prova da deficiência é pra mim? isso desculpe não falei então o auxílio-acidente vejam só ele vai ter que fazer o requerimento de uma aposentadoria por idade ou por tempo dependendo do caso e vai ter que passar por uma perícia o fato dele receber um auxílio-acidente não o caracteriza automaticamente como uma pessoa com deficiência ele vai ter que passar pela avaliação para ver se aquela deficiência é importante ou bastante para a redução dos requisitos concessórios mas o fato dele receber um auxílio-acidente ajuda na questão probatória porque a gente não pode comprovar deficiência anterior a edição contra dois apenas com testemunhas você vai lá são duas avaliações que são feitas avaliação médica e avaliação social através de um sistema de pontuação que é o IFBRA nós temos agora até setembro para criar um outro instrumento que é o modelo único de avaliação da deficiência baseado no índice de funcionalidade modificado ou seja existe um sistema de pontuação para você fazer essa avaliação e não adianta ele ir lá sem documentos falar só a minha deficiência surgiu em tal data você precisa ter o início de prova eu defendo que essa prova não é contemporânea porque a lei não exige contemporaneidade nesse documento mas tem que ter uma prova material e o fato de receber um auxílio-acidente já está comprovado aquele início da deficiência caso a deficiência tenha surgido ali então embora ele tenha que fazer uma avaliação embora não seja automático essa fruição do B94 ou do B36 que é o auxílio-acidente ele vai sim refletindo a questão probatória do benefício muito obrigada doutor achei bem interessante a pergunta colocada nessa questão da produção da prova que evidentemente deve ajudar mas realmente não é uma conclusão porque como a gente conversou bem no começo é muito difícil o entendimento do enquadramento como uma pessoa com deficiência pelo menos é o que eu tenho visto dos colegas e das conversas que eu tenho tido com vários casos que nós debatemos entre grupos de advogados enfim não sei doutor se queres que eu faça outra pergunta se o senhor tem outra para fazer doutor Ney vou fazer mais uma pergunta enquanto doutor Ney não retorna aqui tá tem uma uma telespectadora que diz sou concursada do poder legislativo e entrei na cota como deficiente já tenho 22 anos trabalhado e tenho 49 anos de idade como se dá o cálculo da aposentadoria doutora Viviane tava vendo meu áudio então doutora eu queria só complementar assim complementar só trazer mais uma informação é o que o doutor João falou que inclusive no no nessa nesse estudo da deficiência se ela não alcançar né na leve moderada grave não alcançar a pontuação mínima da leve se não me engano 7 mil e alguma coisa ela nem vai ser ela nem vai conseguir se beneficiar do da aposentadoria da pessoa com deficiência então essa esse 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 grupo de estudo que hoje esse GP que tá se fazendo pra ter uma um índice único da deficiência vai ajudar muito porque ele vai trazer mais segurança pra gente principalmente os juristas pra quando a gente vai inclusive orientar um cliente porque até hoje em dia tudo muito ainda é é muito sensível porque tem pontuação mas essa essa pontuação o que é que vai dizer se ela atrapalha demais a vida de uma pessoa com deficiência ou não é um histórico muito subjetivo e a gente precisa realmente de um instrumento mais palpável pra gente ter essas respostas pros nossos clientes tá quanto a a questão ela tem 49 anos né isso então a faixa etária ela ainda não atingiu se a gente for pensar é na aposentadoria por idade no regime geral tá no regime próprio é uma outra situação que eu acredito não tenha ainda uma regulamentação da aposentadoria da pessoa com deficiência no regime próprio doutor João acho que pode falar com mais propriedade do que eu nesse sentido que eu não trabalho com regime próprio mas se a gente for pensar no regime geral 49 anos ela ainda não atingiu a idade então ela precisa primeiro atingir a idade é pensar numa aposentadoria por idade e ela tem quanto tempo de contribuição 22 anos de contribuição então se ela tiver uma uma deficiência grave ela consegue atingir o tempo né que são 20 20 anos de contribuição então vai depender muito do que o documento que a gente vai pegar para fazer uma análise mais profunda né da situação para ver onde ela se enquadra mas acho que doutor João ele pode complementar mais a resposta com a questão do regime próprio doutor João doutor João seu áudio não sei se está ligado não sei se dá agora foi desculpe desculpe então a questão da aplicação ao regime próprio a gente tem que pensar assim né como que era antes da reforma e como que após a reforma antes da reforma então antes de 13 de novembro de 2019 não havia nenhum tipo de regulamentação em regime próprio de previdência aquele servidor público municipal estadual federal que tinha um tipo de deficiência não havia nenhuma legislação que ele favorecia de alguma forma aí era necessário o mandado de injunção o STF já tinha atendimento pacífico né então você tinha que entrar o mandado de injunção pegar o mandado injuncional fazer o requerimento administrativo e forçando aquele ente aplicar a eleição 4.2 no regime próprio de previdência inclusive tem uma orientação uma orientação normativa número 2 que foi emitida pela então Secretaria de Políticas da Previdência que contorna e fala como que você aplica a eleição 4.2 no regime próprio aplicando os mesmos requisitos do regime geral acrescendo-lhes apenas dois que são os 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo muito bem esse era o cenário antes da reforma o cenário pós-reforma a própria emenda 103 trouxe como regra transitória a aplicação da eleição 4.2 continuando para o regime geral mas trouxe também para os servidores públicos federais como regra transitória então se um servidor federal hoje necessita de um benefício da pessoa com deficiência ele vai ser amparado pela eleição 4.2 independentemente de uma adição porque a própria constituição determina a aplicação da eleição 4.2 como regra transitória para os servidores federais bom mas o meu cliente é um servidor estadual servidor municipal aí existem três cenários que está ocorrendo agora esse ano inclusive para os entes que já fizeram a sua reforma da previdência porque no regime próprio de previdência a reforma da previdência trouxe algo que nunca tinha ocorrido no Brasil que foi a autonomia para os entes estaduais e municipais legislar os seus próprios requisitos concessórios antes havia uma uniformidade agora não estou falando mais de pessoa com deficiência estou falando do artigo 40 antes havia uma uniformidade dos requisitos de concessão de aposentadorias para os servidores públicos com a reforma houve uma autonomia nos estados e municípios criarem seus próprios requisitos concessórios conforme a realidade atuarial de cada ente muito bem de maneira que então eles possuem autonomia também para regulamentar a aposentadoria da pessoa com deficiência naquele local no estado ou no município e o que está acontecendo? eles estão se utilizando de três técnicas técnica 1 é o próprio ente determinar a aplicação das regras federais então aquele ente estadual fala assim ao criar a sua reforma da previdência ao alterar a sua constituição estadual por exemplo ele coloca que aplica-se ao servidor com deficiência as mesmas regras do servidor federal ok? então essa é a primeira técnica a segunda técnica que está ocorrendo no regime próprio é o regime próprio determinar a constituição estadual ali determinar uma criação de uma lei complementar local que aconteceu no Paraná aqui né a emenda 45 alterou a constituição estadual determinando que seja criada uma lei complementar que ainda não foi ditada estadual para regulamentar o tema da aposentadoria da pessoa com deficiência no Rio Grande do Sul também isso aconteceu enfim essa é a segunda técnica utilizada então uma lei do próprio ente subnacional regulamentando o tema e uma terceira situação alguns entes estão fazendo o seguinte prevendo a lei uma edição de uma lei complementar futura mas determinando a aplicação da eleição 4.2 até que seja editada aquela lei complementar local então ele determina a aplicação de uma lei complementar local mas até a sua criação continua-se aplicando as regras federais então você tem que ver o teu cliente de serviço estadual municipal você vai ter que ver qual das três técnicas que ele se encaixa e pode ser que aquele ente aquele município nem tenha regulamentado o tema ele não tenha feito a sua reforma da previdência local ou fez não falou nada sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência aí mesmo para servidores pós-reforma ainda o caminho é o mandado de injunção tem uma nota técnica no Ministério da Economia inclusive que aponta para esse caminho mesmo após a reforma da previdência em âmbito emenda 103 se aquele ente não utilizou nenhuma das técnicas ou seja simplesmente se omitiu o caminho seria o mandado de injunção então a aplicação da posibilidade da pessoa com deficiência após a reforma ela ficou um pouco mais não difícil mas você vai ter que entender essas técnicas que são sendo utilizadas pelos entes subnacionais e ver qual que é aplicável ali naquele caso concreto bom agora me ouvem né retornei doutora Viviane nós já vimos as regras aí para aposentadoria por idade por tempo de contribuição e a pessoa com deficiência que necessitar de um auxílio doença por exemplo ela tem alguma benesse? não ela não tem benesse ela vai seguir as recomendações e as regras de qualquer pessoa o que ela tem de diferente é a prioridade que a prioridade que tanto a lei brasileira de inclusão ela estabelece a prioridade tanto no âmbito administrativo como judicial aí ela vai ter uma prioridade de atendimento mas a nível de regras as regras são as mesmas ok doutor doutor João Marcelino o pedido de BPC benefício de prestação continuada e de aposentadoria para a pessoa com deficiência as perícias se assemelham ou é o mesmo pereciamento? não embora o conceito seja o mesmo vejam que toda a legislação posterior à convenção de Nova York posterior à internalização da convenção de Nova York depois de 2009 então portanto toda a legislação posterior ela tem o mesmo conceito de deficiência que aquele conceito biopsicossocial que foi dito então a eleição 142 fez isso a LOAS foi alterada a 8742 foi alterada para ter esse mesmo esse mesmo conceito o estaduto da pessoa com deficiência 13146 também tem esse mesmo conceito então o conceito é o mesmo só que você tem que verificar que a aposentadoria quando você coloca ao lado do benefício de prestação continuada eles são benefícios diferentes então embora o conceito seja o mesmo a avaliação ela é diferente para a aposentadoria da pessoa com deficiência se aplica o chamado IFBRA índice de funcionalidade aplicado para fins de aposentadoria que é um instrumento metodológico criado no Brasil com base na CIF que avalia 41 atividades da pessoa com uma pontuação como já dito pela doutora esse é um instrumento metodológico que é um instrumento absolutamente científico absolutamente objetivo que a pessoa compreendendo esse método consegue identificar vários erros que acontecem na prática e consegue mudar decisões do poder judiciário mudar decisões do INSS é um instrumento absolutamente importante que o advogado conheça que enfim o servidor público conheça que o operador do direito enfim conheça que nós estamos aguardando a criação do modelo único que é o que tem até esse setembro agora para ser criado mas o modelo único ele tem que ser criado com base no índice de funcionalidade modificado que é o mesmo IFBRA só que ao invés de analisar 41 atividades analisa 57 mas a pontuação é igual a forma de pontuação é a mesma então é importantíssimo você conhecer esse instrumento eu queria ter tempo aqui para explicar para vocês esse instrumento que é importantíssimo vocês entenderem como que você avalia a deficiência porque o cliente vai chegar lá no seu escritório ou você que é servidor público você vai a pergunta é a mesma quanto tempo que eu vou me aposentar então para isso você tem que saber qual que é a deficiência dele então você vai ter que ver como que foi o laudo pericial elaborado e identificar se aquele laudo está correto é um método objetivo é um método que você conhecendo você consegue identificar eventuais erros e corrigi-los é uma matéria muito importante conhecer o IFBRA conhecer o FBRM e conhecer o novo modelo que vai ser criado só que para fins de BPC para fins de BPC é um outro instrumento é uma pontuação mas é diferente talvez com o modelo único a ser criado em setembro vá ser aplicado também ao BPC mas são modelos distintos e a própria operacionalização é diferente quando você faz um requerimento da aposentadoria da pessoa com deficiência a pessoa passa obrigatoriamente por uma presença médica e depois por uma avaliação social ambas fazem a pontuação e para fins de BPC primeiro passa por uma avaliação social e depois passa por uma perícia médica porque o método de identificação é diferente por quê? porque na aposentadoria você eu costumo dizer assim quando o INSS indefere se estiver correto a gente acha muito erro na prática do INSS também acha do poder judiciário na questão da aplicação desse método mas se estiver correto e ele fala assim ah, eu não concedo aposentadoria porque foi uma pontuação insuficiente para você não significa que você não é uma pessoa com deficiência mas significa que você não é a sua barreira a sua deficiência não é o suficiente para a redução do requisito de concessão porque qual que é a lógica da existência de uma aposentadoria da pessoa com deficiência qual que é a lógica de eu reduzir os requisitos concessórios para a pessoa que tem deficiência é porque ela enfrenta além do trabalho ela enfrenta as barreiras de sua deficiência eu costumo dar o seguinte exemplo imagina uma pessoa que acorda todo dia pega dois ônibus vai para o seu trabalho pega mais duas conduções volta para o seu trabalho milhões de brasileiros fazem isso agora imagina essa mesma realidade feita por uma pessoa com deficiência em uma cidade sem acessibilidade enfim várias barreiras não só físicas que existem então tem que essa barreira realmente criar empecilhos para que ele tenha uma redução nos requisitos de concessão não basta que aquela deficiência às vezes não gera essa barreira essa diferença em sua vida social perante as demais pessoas por isso que os métodos são diferentes já o BPC não o BPC não tem essa lógica não tem a lógica de redução de requisito é um benefício assistencial que independe de contribuição então embora o conceito seja o mesmo os métodos eles são distintos muito bem doutora Helena Laranjeira hoje nós ultrapassamos o nosso horário por favor as suas despedidas por favor é que o tema ele é muito importante eu acho que ele na verdade não é um tema novo mas é um tema que vem sendo explorado com uma certa acho que vem sendo explorado mais pelos advogados eu entendo dessa forma não sei se os doutores tem essa mesma percepção e ficaram várias dúvidas aqui infelizmente não pude fazer todas as perguntas até gostaria de pedir aqui doutor Ney desculpa aos telespectadores que não foram atendidos hoje infelizmente o tema rendeu muito inclusive foi um aulão eu aprendi muito aqui hoje fiquei muito feliz com a participação do doutor João Marcelino e da doutora Viviane Guimarães hoje agradecer a participação de ambos nos trazendo tanto conhecimento doando um pouco do seu tempo e do seu conhecimento foi com certeza uma noite agradabilíssima muito e muito legal até que passou do tempo a gente nem sentiu como disse o doutor João Marcelino eu queria ter horas aqui para poder ouvi-los mais e atender mais para a questão da aplicabilidade e orientar os telespectadores que são pessoas portadoras de deficiência a buscarem advogados especializados no direito previdenciário que trabalhem com o direito também da pessoa com deficiência que para buscar seus direitos para buscar a análise como disse o doutor tem que ser feito vários cálculos a questão da análise biopsicossocial é um tema complexo e precisa de um profissional qualificado para acompanhar aos advogados que aqui nos acompanham só dizer que tem a opção de fazer curso com o doutor João Marcelino e também de comprar a obra dele que é uma referência a nível nacional e no mais doutor eu ia agradecer a sua parceria de sempre e desejar uma boa noite a todos eu também lhe agradeço imensamente pela qualidade da sua participação doutora Viviane nós já estouramos o tempo se ficou alguma coisa que você não disse que gostaria de dizer se for brevissimamente por favor que faça a sua despedida gostaria sim muito brevemente eu só gostaria de dizer doutor Ney que realmente tem o IFBRAZ que aí está aí que a gente já usa mas eu não eu levanto uma divergência eu não acho que ele seja tão concreto porque algumas barreiras que a pessoa com deficiência encontra na parte social eles nem sabem identificar e eles nem sabem pontuar como casos que a gente já observou aqui no escritório então eu acho que existe uma lacuna aí que nós advogados precisamos olhar com mais carinho e analisar de uma forma mais profunda no mais eu gostaria demais de agradecer o convite o bate-papo foi maravilhoso foi uma honra participar com o professor João que para mim é uma sumidade no assunto e ter o prazer da sua presença novamente doutor Ney e da doutora Helena muito obrigada e boa noite a todos que ficaram aqui conosco doutor João Marcelino por gentileza se ficou alguma coisa eu sei que ficaram várias ficaram várias mas se tem aquela que é imprescindível que for breve por favor e faça as suas despedidas não eu só só agradeço a doutora Viviane pela participação excelente o bate-papo a doutora Helena também muito obrigado pelo convite doutor Ney muito obrigado pelo convite obrigado parabéns pelo programa continue assim é importantíssimo nesse tempo de crise do conhecimento previdenciário que muita gente vende conhecimento enlatado vende milagres é importante ter um espaço que a gente possa debater com profundidade esses temas então parabéns pelo programa e quem quiser se aprofundar mais de forma técnica nesse assunto está para sair a minha obra aposentadoria da pessoa com deficiência manual dela pela editora alteridade ali até meados desse ano vai sair é o meu novo livro eu já tenho um livro da aposentadoria que está na quinta edição mas eu recriei essa obra depois da reforma estendendo para o regime próprio e é um manual foi ampliado e vai sair pela editora alteridade então meados de julho nós teremos no mercado um novo um novo manual sobre o tema de forma técnica e mais uma vez obrigado a todos sem dúvida da nenhuma será uma grande obra como são os seus livros e que o mercado tem muita carência eu gostaria de dizer a vocês que efetivamente vocês trouxeram mais saber vocês puderam aclarar as dúvidas de muitos nossas as nossas dúvidas e enriqueceram muito com a participação aqui na rede de previdência que só tem a lhes agradecer e desde já eu gostaria que vocês deixassem firmado que retornarão para que nós possamos ampliar esses conhecimentos para que nós possamos alargar o nosso saber bebendo as fontes adequadas para tanto se você ainda não é inscrito no canal rede previdência inscreva-se ative o sininho compartilhe e curta os mais de 500 vídeos à sua disposição no próximo dia 18 de maio às 19 horas nós teremos aqui no rede previdência o tema abordando sentença trabalhista e as suas repercussões os seus reflexos no direito previdenciário todos sabem quão polêmico esse tema nós teremos as presenças do doutor Ivan Kerstmann e também do doutor Fábio Leão então desde já fica o convite para todos e assistam todos os dias de segunda a sexta o notícias previdenciárias às 18 horas aqui no canal rede previdência no youtube agradeço a todos e até a próxima felicidade até mais tchau